Olha o tamanho dessa balinha! Eu vou pegar o azul. Espera! Esse aqui nem se eu quisesse morder. Ai, que legal! Meu Deus, ele não quebrou mesmo caindo no chão. Camila, como é que eu vou morder isso? Amiga, sua mesa. Camila, meu dente é lente, né? Amiga, e agora? E se a gente lamber? Ai, que ridículo! Acho que morder, infelizmente, a gente não vai conseguir saber. Camila, fica tranquila, então o transfer é resolvido, não tem problema. Meu Deus, Camila. Espera, Jessica, não, sua lente. Amiguinha, não. Coma, coma, coma. Não tem que comer, não. É um chiclete. Tá bom. Deixa eu ver. Caraca! Tem um monte de chicletinho. Tá bom. Ah, da hora, da hora.